Lei da Estrela Sublimação, Neru Abertura pelo Mestre Adjunto Comandante Salve Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Após a missão e o canto na individualidade Jesus Divino e Amado Mestre, estamos aqui para confrontarmos com os nossos transcendentes e dessa vez adquirir poderes que nos pertencem Mestre Adjunto, Sete Um Raios, Mestres Regentes, vamos formar o nosso Sol Interior Jesus, queremos juntar os três reinos de nossa natureza Jesus, estamos redimidos dos tristes atos que praticamos Das veredas sombrias e dos impactos que levamos Das dores que causamos aos nossos irmãos, cavaleiros verdes do saudoso mundo que deixamos Missionários que somos Jesus, hoje em Deus Pai Todo-Poderoso, na luz deste cristianismo que tu perfeição nos deste Surgiu em nossas almas um novo amanhecer Vivemos no calor de nosso Sol Interior Somos o ouro, somos a prata Confrontados estamos diante desta nobreza universal Eu, Mestre Adjunto, primeiro raio deste Sol, venho formar sobre o poder da prata a marca imortal desta cruz Sob a regência dos rancéis, neste poder iniciático Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Deus, preparo a força e o poder do Cavaleiro Sumanã, Mestre Trino nesta congregação Meu Mestre Trino, Cavaleiro Sumanã, prepare o seu Sol Interior e então crave sobre o peito do Mestre Vankaris Cavaleiro representante do Santuário Eterno, o Oráculo de Amorra Logo em seguida, o Mestre Trino Sumanã faz a sua emissão O seu canto e responde Mestre Adjunto Agradeço e cumpro as suas ordens em Deus Pai Todo-Poderoso E que o Cavaleiro Vankaris venha até a presença do Cavaleiro Sol Jaguar Tomochi E chegue para ser marcado pela cruz de Assanta Rogamos a Deus Misericordioso que o nosso representante, Mestre e Regente Traga aqui nesta estrela que presenciou toda a caminhada das tristes veredas Salve Deus Então, Mestre Sol Trino Tomochi faz a sua emissão, o seu canto e diz Jesus Divino e Amado Mestre, aqui estou obedecendo a tua lei Jesus Divino Mestre, com todo amor, espero a tua misericórdia para que todos, todos possam alcançar esta graça Vivemos a energia que deixamos e ainda não se esgotou Ao contrário, nos aumenta neste amanhecer A energia que oferecemos nas nossas curas desobsessivas e hoje, preparados, revistamos os três reinos de nossa natureza E na nossa individualidade esperamos algum charme que deixamos Tudo em perfeita ordem, graças ao bom Deus, misericordioso E na continuação desta jornada, seguirão as ninfas missionárias A ninfa do meu lado direito, que faça o seu canto e traga o Mestre Vancares Representante maior de nosso saudoso Amon Rá E as Nityamas, seguirão o cortejo da ninfa à minha direita Que acaba de partir a caminho do mesmo Salve Deus A ninfa Sol Iurici faz a sua emissão e o canto E após a partida do cortejo, forma-se o mantra Mensageiros de Jesus, queremos servir Quando os padrinhos do adjunto comandante chegarem diante do Mestre Vancares Representante do Ministro Iganaro Realizam o seguinte ritual A ninfa Sol, que está acompanhando o Mestre Vancares Desce do protetor e sobe a ninfa Sol Madrinha Que coloca o manto em volta do pescoço do Mestre Vancares Que em seguida faz a sua emissão Palavras do Mestre Vancares após a sua emissão Salve Deus! Meus Mestres, obedeço a vós que nesta bendita hora que governo E sendo filho de Deus Pai Todo-Poderoso, nesta bendita hora Invoco a força do Divino Santuário, do Deus Ministro Olorum Senhor da força universal dos que abrigam a manifestação dos que vivem no além de Deus Eu sou nascido de Deus Pai Todo-Poderoso e vivendo a sua imagem e semelhança Sou sábio e aqui expressarei todo o amor que me consagraste que existe no meu sol interior Vivo ainda os grandes fenômenos de Apolo unificado em Cristo Jesus São linhas que se confrontam, são poderes que nos emanam São luzes de todo o universo e eu, consagrado Vancares Quinto Iorei, adjunto regente Quotaí 108 com barra zero barra em Cristo Jesus Sigo a vossa mercê, meu sol e meu mestre Jaguar Trinutumushi Mestre Vancares e sua ninfa são conduzidos até o projetor Onde se encontra o primeiro mestre Sol Trinutumushi ou seu regente que ordena Mestre Vancares, siga até a presença do primeiro mestre Jaguar Trinutumushi ou seu regente O mestre Jaguar Arquen ou seu regente faz a cruz de a santa nas costas do mestre Vancares Após molhar o dedo no perfume servido pela samaritana Logo após ordena Mestre Vancares, siga até a presença do primeiro mestre Sol Trinutumushi ou seu regente Assim que o mestre Vancares chegar diante do primeiro mestre Sol Trinutumushi ou seu regente Este diz Pesto que este seja servido o sábado ao mestre Vancares Logo após, siga até a presença do primeiro mestre Sol Trinutumushi ou seu regente Quando o mestre Vancares e sua ninfa chegam diante do mestre Sol Trinutumushi Este toma a mão direita do mestre Vancares e o conduz até o seu projetor Tendo a ninfa Sol à frente dos dois Precedida por duas ninfas missionárias Neste momento os padrinhos permanecem na posição inicial Em frente ao projetor do mestre Adjunto Comandante Assim que o mestre Vancares chegar ao seu projetor e houver terminado O mantra mensageiro de Jesus, o Adjunto Comandante chama Salve Deus, mestre representante do Trinutumushi O mestre Gairo faz a sua emissão e responde Jesus, divino amado mestre, vivemos a nova era Aproxima-se o poder da vida e o poder da morte Ergamos as rédeas da vida e nos preparamos para a vida e para a morte Sabemos que estamos subindo no portal do terceiro milênio e agradecemos Jesus por este grande acervo de força e poder Adjunto Comandante chama Salve Deus, mestre representante do ministro Agamor Salve Deus, graças a Deus Mestre Agamor faz a sua emissão e diz Ó Deus misericordioso, infinita só mesmo a tua misericórdia Velhos guerreiros Que vindos do mundo pelo oponês ontem Hoje recebemos os poderes dos divinos santuários Que tua perfeição nos congrega e nos renova para o conflito final É a nova era Que estamos na nova era e continuaremos sempre cavaleiros verdes, cavaleiros especiais O Adjunto Comandante chama Salve Deus, mestre representante do primeiro cavaleiro da lança vermelha, graças a Deus Em seguida o primeiro cavaleiro da lança vermelha diz Salve Deus, irmãos desta congregação Agradeçam as forças recebidas e Se preparem para todos receber o Santo Nono Que já está a caminho desta jornada Logo após as ninfas ismênias e seus mestres se deslocam do Torigano até os portões Da estrela sublimação quando dizem Somos as ismênias e pedimos permissão para entrar neste oráculo São impedidas de entrar pelas ninfas que dizem com firmeza batendo os pés no chão Não, não podem entrar, não temos permissão para deixá-las entrar neste oráculo As ismênias retomam ao Torigano e relatam os fatos para as ninhatras Que partem imediatamente para pedir ajuda ao cavaleiro da lança vermelha Ao chegarem aos portões da estrela sublimação dizem Salve Deus, bendita falante de Jinitiyama Somos as ninhatras e pedimos permissão para falar com o primeiro cavaleiro da lança vermelha Conduzidas pela corte chegam diante do primeiro cavaleiro da lança vermelha e dizem Salve Deus, primeiro cavaleiro da lança vermelha Representante do reino central Ajude-nos a transportar as ismênias até este oráculo Pois as correntes negativas não deixam que elas entrem Então o primeiro cavaleiro da lança vermelha faz sua missão Seu canto em seguida vai buscar as ismênias no Torigano Acompanhado pelas ninfas ninhatras Quando o primeiro cavaleiro da lança vermelha chegar diante das ismênias O Torigano diz Salve Deus, ninfas ismênias Sou representante do primeiro cavaleiro da lança vermelha E vim para conduzi-las até o oráculo Enquanto isso, o mestre adjunto comandante faz a chamada Salve Deus, mestre representante do ministro Enoro Graças a Deus Em resposta O representante do ministro Enoro faz a sua missão e o seu canto na individualidade Em seguida, o adjunto comandante chama Salve Deus, mestre representante do ministro Nezaro Graças a Deus Em resposta, o representante do ministro Enoro faz a sua missão e o seu canto na individualidade Tão logo as ninfas ismênias acompanhadas do primeiro cavaleiro da lança vermelha e das ninfas niatras Cheguem ao portão Todos os mestres ninfas ficam de pé O cortejo do santo nono Que vem no simbolismo na peregrinação E traz todo o acervo de forças negativas Do lugar onde for mentalizado Deve dar a volta pelo lado direito da estrela Até chegar diante da elipse Onde se encontra o mestre adjunto comandante que diz Salve Deus, seja bem-vinda Bendita falange de Amorra Trouxeste as impurezas Dos palácios e das choupangas Bendita chegada dos núbios de Amorra Esta cabala vos espera para receber toda a carga E todas as impregnações negativas O mestre adjunto comandante Pede para que todos se sentem e façam a chamada Salve Deus, mestre representante do ministro Riva Graças a Deus Então o representante do ministro Riva Faz a sua missão e o seu canto na individualidade Neste momento, após servir o sal e o perfume Ao santo nono pelas samaritanas E vinho pelas ínfas da Armonchinto e Urissi O mestre comandante volta a chamar Salve Deus Mestre Vancares Representante do ministro Iganaro Graças a Deus O mestre Vancares responde Ó Jesus, divino amado mestre Que as forças criadoras, curadoras Encontrem acesso em nossos corações Ó cavaleiro da lança vermelha Toda a reunião se encontra a seu favor Chegue até aqui Na sintonia de Deus Pai Todo-Poderoso Volta a falar o mestre adjunto comandante Agora é a vez dos enfermos Ó Jesus, acabam de chegar ao sacrifício Nos esquifes, as nifas e esmênios Que com barra zero barra Se destinam a emitir a força do reino central Para a cura desobsessiva A cura do cavaleiro da lança vermelha Dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos Neste momento as esmênios dizem Que zera ó Jesus Reparamos todo o mal Que praticamos no simbolismo Nas nifas e esmênios Estamos em tua lei Com barra zero barra 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 em Cristo Jesus Em seguida o adjunto comandante diz Segundo o cavaleiro da lança vermelha Siga a frente das nifas e esmênios Receba suas lanças e ordene Que se acomode em seus leitos Então o segundo cavaleiro da lança vermelha Segue até a proximidade dos esquifes Recebe as lanças das nifas e as mênios E organiza o seu posicionamento nos esquifes Após esse ritual O segundo cavaleiro da lança vermelha Retoma ao seu projetor e diz Jesus divino e amado mestre Aqui nesta bendita hora Venho em teu santo nome E vos pedi que se desloque forças a meu favor Em seguida faz a sua emissão E o seu canto na individualidade Ao terminar faz a chamada do mestre vancares Cavaleiro e ganar o lança verde vancares Mestre Forme o seu canto e dê destino as nifas e esmênios Então o cavaleiro e ganar o canto de Ajanã O Ajanã determina que as nifas e esmênios Façam a sua emissão em conjunto E em seguida deitem-se nos esquifes Canto do Ajanã Ó Jesus Não permita que forças negativas domine a minha mente Que somente a verdade encontre acesso em todo o meu ser Faz-me perfeito instrumento da tua paz E para que eu possa trabalhar sem dúvidas Tira minha voz quando por vaidade em canais que me cercam Ilumina minha boca para que puras sejam as mensagens do céu por mim Ilumina também as minhas mãos nas horas tristes e curadoras para sempre Jesus, ninguém jamais poderá se contaminar por mim Em seguida O adjunto comandante determina Salve Deus, mestre comandante da mesa evangélica Dê início ao trabalho, graças a Deus e boa sorte Neste momento o comandante responsável pela mesa evangélica Da estrela sublimação Solicita as ninfas só que tomem posição Fiquem de pé e dá início ao trabalho Salve Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso De nosso Senhor Jesus Cristo Da Virgem Santíssima De Pai Cita Branca e de Manhara Na corrente de Ana do Espaço Nas correntes Branca do Oriente e Maior Em nome dos mentores responsáveis por este trabalho Eu tenho por aberto este trabalho Na mesa evangélica da estrela sublimação Pedindo a ti, Jesus Divino, amado Mestre Que ilumine minha consciência Para que seja santificado o meu espírito algum dia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Em seguida diz Neste instante invocam as forças desobsessivas Para aliviar as correntes negativas Trazidas pelas ninfas esmílias Continuando, pede as ninfas só que façam as puxadas Aproximadamente Três minutos de manifestações dos Mestres Ajanãs O comandante da mesa evangélica Pede as ninfas só que completem as doutrinas E façam as elevações E aos Mestres Ajanãs que não se concentrem mais E encerra o trabalho com a chave evangélica Logo em seguida solicita as ninfas só Que proporcionem aos Mestres Ajanãs Os benefícios do passe magnético Encerrado o trabalho da mesa evangélica O Mestre Jaguar Araquem Ou seu regente dá início ao trabalho de contagem Sob as ordens do Mestre Adjunto comandante da estrela sublimação Após a contagem O Adjunto comandante Dá as ordens para as esmênias Se levantarem dos esquives Com a ajuda de seus mestres As esmênias recebem as lanças das mãos Segundo o cavaleiro da lança vermelha E formando o cortejo do Santo Nono Dão a volta na estrela Pela direita Passando diante da elipse Momento em que o Mestre Adjunto Comandante Toma a frente do cortejo E se retiram do recinto da estrela sublimação Sob uma salva de palmas Não há encerramento nesse ritual Da estrela sublimação É o corpo mediúnico necessário para o ritual da estrela sublimação Duas nifas De cada falante mencionada Com suas respectivas indomitárias Seis mestres ajanãs com uniforme de jaguar Para ocupar os receptores da mesa evangélica Seis nifas sol com uniforme de jaguar Para fazer a guarda dos Mestres ajanãs na mesa evangélica Seis mestres ajanãs sol Arpazes e talmantes Para ocupar os projetores da mesa evangélica Com uniforme de jaguar Seis mestres ajanãs Vancares, cavernãs, etc Para ocupar os projetores dos ministros de Olorun com indomitária Seis nifas sol com indomitária Para acompanhar os mestres ajanãs Nos projetores dos ministros de Olorun Nifas sol e lua com indomitária Podem ocupar os satélites Cinco nifas lua e quatro nifas sol Para representar as esmênias Que devem se fazer acompanhar por cinco mestres sol E quatro mestres lua Respectivamente Formando então Santo Nono Sete Nityamas Com suas indomitárias Para compor a corte do ritual Dois mestres representantes Do Cavaleiro da Lança Vermelha Disposição de alguns componentes Na estrela subnação Ao lado do mestre sol Trinitomo X Se posicionam duas nifas Ulissis E duas nifas Muroaicis Ou duas nifas jassanãs E duas nifas Roxanas Ou duas nifas Darvon Shinto E duas nifas De outras falanges missionárias Somente a nifas Posicionada à direita do mestre sol Trinitomo X Fará sua emissão E seu canto As sete nityamas Devem compor o cortejo Que irá buscar o mestre Janan Vankaris Representante do ministro Ganano Junto com as nifas Junto com as nifas missionárias Do lado direito Do mestre sol Trinitomo X Mais o padrinho Do adjunto comandante Duas samaritanas Devem se posicionar Entre os projetores Do primeiro jaguar Trinuarakém E do primeiro mestre sol Trinitomo X E o perfume Duas Muroá e Cis Devem guardar os portões Da estrela subnação Duas ninatres Devem se posicionar Ao lado dos cavaleiros Da lança vermelha Quando esses Tiverem seus projetores Do predefaim Falt руки Do graphões Vamos lá.